Assim sendo, não fiquemos com aquela síndrome de Estocolmo, generais que ficaram muito tempo, anos aí com o Temer, com os políticos, e hoje ficam embaraçados, né? Porque são amigos? Não! Como é que eu posso ser amigo de algum criminoso? Como é que eu posso ser amigo? Como é que eu posso, sendo luz, me misturar com as trevas? Isso eu falo como cristão, o próprio Jesus, se os senhores generais são cristãos, creem em Deus, eu creio que sim, ouviram no Evangelho quando o Senhor, os seus discípulos falam, não existe comunhão entre trevas e luz, não existe comunhão entre trevas e luz, porque os homens das trevas, homens e mulheres das trevas, nunca vão querer ir para a luz, Porque os seus objetivos são engendrados, planejados na escuridão, nas trevas, e os senhores são muito puros, os senhores não sabem nada, nada, os senhores não sabem, os senhores não têm vivência, como eu, por exemplo, que desde capitão, novinho, cheirando a tinta, já era engenheiro civil, já andava no metier dos empresários, os senhores não têm nem ideia da experiência que eu tenho, os senhores não têm ideia, os meus coronéis aí, Meus amigos de turma e os demais, a não ser aqueles que fizeram o IME e cedo saíram da caserna e foram labutar no mundo das obras, no mundo da engenharia, seja ela qual for, O senhor não tem ideia do mundo tenebroso que está por trás desses homens, dessas mulheres que estão no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. E esses militares que estão se candidatando, eles estão entrando nas trevas, cedo ou tarde, eles vão ser enrolados da bandeira nacional, enrolados. Se os senhores coronéis e generais que estão se candidatando, os senhores não souberem sair, os senhores nunca sairão, porque eles têm uma trama. Por exemplo, é muito fácil para eles colocarem uma mulher sedutora ao seu lado, general, ou capitão, num motel, sem que o senhor saiba. E só isso destruir seu casamento, destruir sua família, colocar o senhor em dívidas absurdas. Os senhores são muito ingênuos, generais, muito ingênuos. Por isso, eu me coloco aqui, em nome do povo brasileiro, mostrando a cara, para alertá-los. General, os generais das três forças armadas, em nome de Jesus, o nosso único Deus, o Deus dessa nação, Deus que nos deu a liberdade de escolha, a liberdade da alma, Parem por aí, reflitam e atendam aos anseios da população. Ou os senhores amargarão, perpetuamente, por muitos e muitos e muitos anos, muitas gerações, a culpa pela destruição total desse país. General Mourão, meu tenente Mourão, eu, seu cadete, de coração, Eu preciso, preciso dizer à nação que eu tenho orgulho em ter sido seu cadete. Nós não estamos brincando, general. O problema é muito sério. O Brasil está na mão de criminosos. O Supremo Tribunal Federal é criminoso. O Luiz Fux é criminoso. As juntas estão fraudadas, são fraudáveis. Nós não pedimos para os senhores governarem o país, apenas para consertar, intervir.